6h49 estamos de volta ao vivo e eu trago uma super dica de leitura para você é o meu livro de cabeceira no momento no rastro da notícia com Roberto Cabrini o grande jornalista TV em Tempo está trazendo o Cabrini aqui ó dia 4 depois de amanhã na livraria Saraiva lá do Manauara Shopping vai ter uma noite de autógrafos você vai poder aí autografar o seu livro e nós também vamos te presentear com o livro no rastro da notícia do jornalista Roberto Cabrini basta tirar uma selfie e mandar para o nosso WhatsApp o Cabrini tem um recadinho para gente vamos ver TV em Tempo e SBT Amazonas apresentam lançamento do livro Roberto Cabrini no rastro da notícia Olá meus queridos amigos de Manaus Amazonas aqui é o jornalista Roberto Cabrini esse dia 4 de dezembro eu vou estar aí com vocês às 7 horas da noite no shopping Manauara na livraria Saraiva para o lançamento do meu livro no rastro da notícia onde eu conto os bastidores com histórias surpreendentes das minhas principais deputados eu conto com a presença de vocês a organização é da nossa querida TV em Tempo vai ver uma rodada de autógrafos um bate-papo sobre o livro sobre jornalismo investigativo e vai ser muito bacana até lá eu com certeza vou estar lá na livraria Saraiva e olha você quer ganhar um livro a TV em Tempo te presenteia tá aí o nosso WhatsApp na sua tela 993276649 faz uma selfie bacana manda pra gente fala que você quer ganhar o livro que a gente vai te presentear quem sabe você não ganha aí esse super livro do jornalista Roberto Cabrini e ainda ter a oportunidade de conhecer o Cabrini que é um grande jornalista é um jornalista que serve de inspiração com certeza para todos nós a gente muda de assunto agora para falar do cruzeiro da empresa MS Voledan que atracou no porto de Manaus eu vou ao vivo com a Samara Maciel que está lá e traz todas as informações para gente Samara Bom dia para você que está acompanhando 6 horas notícias olha esse navio ele chegou ontem por volta das 11 horas aqui na sala de Manaus com aproximadamente 2 mil pessoas entre tripulantes e passageiros ele veio da Flórida é o primeiro navio cruzeiro que chega aqui no Amazonas dos 4 que estão previstos para chegar no mês de dezembro da temporada de 2019 2020 olha Mariana daqui a pouquinho às 9 horas vai ter uma pequena festa de boas-vindas já que ele é o primeiro que atraca aqui no porto da cidade depois ele segue viagem porque no dia 3 ele tem que já tem que estar na cidade de Parintins e o próximo navio cruzeiro atracar aqui no porto da capital amazonense é no dia 4 e claro que nós vamos acompanhar aí essa grande festa que claro vai movimentar a economia da capital amazonense Muito obrigada Samara Maciel ao vivo trazendo as informações aí sobre esse cruzeiro que atracou aqui na nossa capital O espetáculo Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista acontece de 13 até 25 de dezembro e esse ano tem novidades viu vamos ver A 18ª edição do grande evento de Natal que conquistou Manaus está prestes a começar e os ensaios estão a todo vapor O espetáculo Um Sonho de Natal entrou para o calendário oficial da cidade e desde 2002 vem emocionando a todos com as músicas, danças e é claro a arte teatral Eu já participo há muitos anos do Sonho de Natal e o sentimento de contribuir com a nossa sociedade de como você falou um Sonho de Natal já está no calendário de Manaus e as pessoas virem assistir é um sentimento de gratidão e todos os anos nós trabalhamos para encantar o público para levar essa novidade para as pessoas que é um Sonho de Natal e é um sentimento de dever cumprido e de gratidão O espetáculo tem a duração de uma hora e meia conta com a participação de diversas frentes de trabalho todas coordenadas por uma única e incansavelmente pensante Leandro Caiado, pastor e diretor-geral da cantata Olha, devido a grandiosidade do espetáculo é assim, termina um, nós já estamos começando a pensar o do outro ano e desde o início do ano os integrantes já entram nos ministérios de arte porque como são todos voluntários eles tem que aprender a dançar, a atuar, a fazer as performances e durante o ano nós vamos fazendo várias atividades, inclusive um musical que a Nova Igreja Batista faz todo ano esse ano foi Piratas e aí no final do ano culmina com essa alegria, essa energia está todo mundo ali pronto para fazer um Sonho de Natal e esse ano no Castelo Mágico Esse ano um Sonho de Natal vai fazer os telespectadores viajarem em uma grande festa dentro do castelo e como uma novidade, as apresentações serão em dois lugares na sede principal, na Torquato Tapajós e na Nova Tabernáculo Batista na Avenida Japurá Cachoeirinha Gostou, né? Então se prepara porque dia 13 de dezembro as sessões começam às 20 horas de segunda a sexta aos sábados e domingos são duas sessões uma às 17 e outra às 20 O primeiro ensaio hoje está lindo está maravilhoso, emocionante eu que já vi isso desde 2002, chorei hoje que nem criança emocionado pelaquilo que uma igreja amadora mas que ama muito a Deus está fazendo e levar esse espetáculo para toda a nossa comunidade e você é o nosso convidado especial de 13 a 25 de dezembro aqui na Nova Igreja Batista na Torquato e esse ano com uma novidade vamos fazer o mesmo show lá na Nova Igreja Tabernáculo Batista na Cachoeirinha na Avenida Japurá de 14 a 25 de dezembro e você e sua família são os nossos convidados especiais É um espetáculo belíssimo e por falar em Natal você aí de casa já montou a sua árvore de Natal? Hoje é dia de montar a árvore, viu? Vamos ver Laços, flores, fitas coloridas Papai Noel de todos os estilos São inúmeros os enfeites usados pelos fiéis Esta loja no centro de Manaus se preparou o ano todo para este momento Além de oferecer tecidos e acessórios para quem deseja confeccionar os arranjos de Natal em casa também garantem a mão de obra para quem quer ganhar tempo como a Adriana Facilita muito, né? Ainda mais que a gente tem uma vida muito corrida não tem muito tempo para estar fabricando laços e decorando a árvore e eles dão esse serviço muito bacana Segundo a tradição cristã o dia certo para montar a árvore de Natal é o primeiro domingo do advento tempo litúrgico que dura quatro semanas e marca a preparação para o nascimento de Jesus Neste ano o dia chave será nesta segunda-feira Para que o Natal seja vivido de maneira solene e íntegra este padre explica que devemos nos preparar adequadamente Para isso, existe um caminho a percorrer no tempo do advento A preparação daquilo que vem Então, se sentir animado em poder acolher É o tempo da espera É o tempo da vigilância É o tempo do cuidado E, sobretudo, a alegria que nós temos na nossa fé de receber Jesus que se encarna Assim, prepare o espírito, enfeite a casa e aproveite a época mais linda do ano É lindo mesmo A gente vai falar de esporte agora porque nesse domingo foi realizada a tradicional corrida do fogo da polícia militar do Amazonas Vamos ver? Ao todo, 3 mil pessoas participaram da corrida e entre tantos participantes o primeiro a cruzar a linha de chegada foi o Leandro É uma sensação muito boa, né? A gente está correndo no meio de tantas pessoas e chegar aí primeiro, né? Leandro participa de corridas há 6 anos e já coleciona em casa 30 troféus Ele é tricampeão da corrida de fogo e para garantir um bom resultado a dedicação é grande Eu trabalho, levanto às 15 para as 6 da manhã todos os dias Vou trabalhar, chego em casa 2h20 da tarde Tenho um pouquinho de intervalo descansar e vou à tarde para vira olímpica treinar Meu treinamento dura de 1h a 2h de treinamento Em 1998, o Corpo de Bombeiros deixou de ser uma organização da polícia militar e passou a ser independente e para comemorar a data a corporação organiza uma série de atividades e neste domingo atletas de todas as idades participaram da corrida que celebra a emancipação administrativa do Corpo de Bombeiros do estado do Amazonas A nossa corrida está se tornando mais procurada no decorrer dos tempos vem aumentando e abrilhanta cada vez mais a nossa corrida Cira Nilde correu pela primeira vez aos 16 anos de idade e desde então se tornou amante da corrida é atleta há mais de 10 anos e essa corrida não foi como as outras teve um significado especial Eu me dediquei bastante, venho me dedicando bastante para ela apesar que hoje é um dia muito triste para mim porque pela madrugada eu soube a notícia e meu pai faleceu mas como esse é meu trabalho eu tive que vir fazer essa corrida para ele hoje em homenagem ao meu pai hoje A corrida também é uma homenagem aos trabalhos que foram desenvolvidos desde o início do ano Eu agradeço muito a sua audiência nessa segunda-feira Obrigada por estar conosco Continue com a gente na TV em Tempo SBT Amazonas porque ao longo desse mês de dezembro vai ter muita festa vai ter muita informação vai ter muito entretenimento para você Fica ligado na nossa programação e nas nossas redes sociais no Facebook TV em Tempo no Instagram também arroba TV em Tempo Online Vamos mostrar os nossos telespectadores Agora a gente agradece sempre a companhia de vocês todos os dias aqui na nossa companhia de 6 às 7 da manhã e também tem imagens ao vivo do Porto de Manaus Obrigada gente Amanhã às 6 a gente se encontra Viu? Até lá! Tchau! 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 Tchau!